Vamos começar a gravação da nossa correção do material de inglês, nono ano, vamos lá? Começar pelo positivo na página 19. Então, você deveria ter assistido as aulas e as videoaulas já eram para você ir fazendo, assistindo e fazendo para não ter dificuldade. Vamos lá? Deixa eu mudar aqui, página 19. Falando sobre cinema. Acho que nós já fizemos essa, né? O que eu ainda fui pedindo para vocês marcarem as palavras-chave, é que o meu material ainda está marcado, que eu usei o marcador aqui. Estou passando porque se alguém não tiver feito ou não tiver corrigido, tem essa oportunidade. Também foi feito na videoaula. Vou para a página 28. Mas já foi feita também, é só 29, né? Vamos para o CA. Agora vamos para o CA, a unidade 2, tá bom? Está na página 11. Big Scream, a grande tela. Quando eu digo a grande tela, estou me referindo ao cinema. Aqui no início da unidade, você tem, então, o que vai ser visto como gramática. Present Perf, com uso de Since 4, Just Already and Yet. Você tem a explicação em uma videoaula. No momento que você foi fazer essa atividade, o correto era você ter ido lá assistindo a explicação do Present Perf, com uso de Since 4, Just Already and Yet, ok? Youngest Film Director, olha só que legal. O que você deve ter feito aqui, ó? Teria que traduzir, ler. Se você não conseguiu ler tudo da primeira vez, procurar essas palavras, então, desconhecidas, né? O mais jovem diretor, olha aqui o uso do superlativo EST, tá lembrado? Porque, entre todos os diretores do mundo, ele é o mais jovem. O mais jovem diretor, né? É de um longa filme, feito profissionalmente, é de um saudita, né? Que se chama o Bista. Nascido no Nepal em 2007. O Bista, né? Ele estava com sete anos, né? Quando ele lançou, o Realized lançou, então, o seu filme, que chama-se Love You, Baba, né? O Salgat Bista, né? Também trabalhou como ator por alguns anos, né? Ambos na TV e também em filmes, né? Mas, por outro lado, as suas atividades no cinema, né? Salgat Bista tem se destacado, né? Como estudante. Não. Não. Por outro lado, além das atividades no cinema, ele também se tem... Ele se destaca também na sua vida estudantil, desde que ele entrou na escola. O menino, então, parece ser um gênio. Você viu que nesse pequeno texto eu tenho o superlativo, eu tenho o simple past, aqui eu tenho o present perfect, cadê? Cadê o present perfect? Aqui, ó. Salgat has been. Ele tem se destacado, viu? O present perfect. E o uso do since before. Um pequeno texto. Eu preciso saber gramática, viu? O mais jovem diretor de cinema de um longa-metragem. Como eu falei na outra videoaula, né? Uma variedade de filmes estrangeiros, né? Na Netflix. Porque, às vezes, a gente está mais acostumado a assistir filmes produzidos em Hollywood, né? Mas tem filmes latinos, né? Dentro dos latinos tem os brasileiros, chineses, coreanos e os indianos, que eu falei pra vocês que eu gosto bastante. Aqui temos, então, o weekend. Nós podemos usar o present perfect para falar sobre experiências que começaram no passado e continuam até o momento. Eu já expliquei isso várias vezes. E o uso de since before é quando eu quero contar o quando começou, né? E mencionar por quanto tempo. Desde é quando começou. E for, por, é quando eu falo o tempo que isso está acontecendo. Eu trabalho na indústria cinematográfica desde que eu deixei a universidade. Então, quando... Estou contando o início. Quando começou o meu trabalho no cinema? Quando eu saí da faculdade. E por quanto tempo eu trabalho, né? O que é set design, então? O que a gente falou é que é uma das profissões lá. Ah, tá. Set design. É URSS. Você lembra? Isso, cenógrafo, né? Por quanto tempo que eu trabalho já? Cinco anos. Nós também podemos usar a expressão just, already, yet. Está lembrado? O just para falar de uma coisa que acabou de acontecer. O estúdio lançou um novo trailer do filme. Quer dizer, acabou de lançar. Eu posso até falar assim. O estúdio acabou de lançar o novo trailer do filme. Already é uma coisa que já aconteceu no momento da fala. E o yet é para dar aquela ideia do ainda. O ainda não, né? Que, ó. The Oscar Nomias has already been announced. Quer dizer, os nomes indicados para o Oscar já foram anunciados. Mas eu não vi a lista ainda. Ó, o Orwell está com a ideia de já aconteceu. Não aconteceu agora, mas já aconteceu. Ó, já os nomeados para o Oscar já foram anunciados. Mas eu, eu não vi a lista ainda. Tá? Então, tem a videoaula. Está escrito na videoaula lá no YouTube, né? Nono ano, em inglês, explicação. Tem a explicação do Present Perth com o Sense4, Just Already Yet. E também tem a explicação dos... O que a gente está vendo mais? Ah, só. É vocês, é só esse conteúdo. Muito bem. Então, vamos lá. Aqui tem um resumir muito bom, tá? Presta atenção. O que você faz? Faz igual eu estou falando aqui, ó. Eu estou olhando a tela e estou conversando com a tela, né? Em casa também você pode olhar o seu positivo e conversar com ele. Essa é a que a gente aprende. A diferença entre o Simple Past e o Past Perfect, né? Uma atividade, uma situação que eu chamo de Simple Past, uma situação que começou e terminou no passado e que tem até a data e o fim. E aqui do Present Perfect, não. Vamos corrigir, então? Por favor. Você dá pausa e confere se acertou, beleza? Beleza? Qual a ideia? Se sim, se é desde, não vai ter número. E o foco, que é o contando por quanto tempo, você vai ter lá falando tantos anos, tantos meses, tantos dias, ou por um longo tempo, por muitos meses. Você pode matar essa charadinha, ó. Tá? Olha aqui, ó. Um longo tempo é uma quantidade, né? Desde que começaram a namorar, é quando aconteceu? Ó, dois anos, tá vendo? Por mais de uma década, ó. Ó, pra você ver. Os números é sempre com foco. Só uma dicasinha, tá? Aqui as frases que você poderia, então, fazer a partir, né? Da linha do tempo da Júlia. Nasceu na Argentina em 92, aí vem toda a história. Júlia vive na Inglaterra desde 2000, porque antes ela morava na Argentina. Tá vendo? Aí vai contando. Que outro texto, ó. Fatos sobre Hollywood. Você leu o texto? Interessantíssimo. Então, lá, Hollywood, né? Foi, né, o nome dado por... Pelo real estado, né, de desenvolvimento. Robert Johnstone Winstow, né? Que ele era o... Desculpa, era o governador real state. O governador do estado, né? Que é o Robert Johnstone Winstrow. Enquanto ele estava numa lua de mel, na sua lua de mel, em 1886. Foi o nome que ele deu essa região, né? Hollywood. Em 1904, né? Através de votos, decidiram, né? Pela maioria de 113 contra 96, banir, né? A venda de álcool na cidade de Hollywood. Exceto com prescrição médica. Oh, não vende álcool? O primeiro filme feito inteiramente em Hollywood foi de 17 minutos só de duração, né? Na Califórnia, na parte mais antiga da Califórnia, dirigida pelo The Watch Griffith, né? E foi lançada em 1910, o primeiro filme de Hollywood. Grande marca de Hollywood foi colocada em 1923. Que é esse letreiro que fica lá, né? Numa serra. E originalmente, né? Esculpida... Olha lá. Spelled out of the old, Rolly Old Land. Ela originalmente já tinha a parte land. As letras foram originalmente, né? Feitas com 50 metros de altura. O final das quatro letras, o land, foram removidas em 1949, quando a placa foi... Como é que eu falo? Feita a manutenção? Reconstruída, rebuilt, rebuilt, construída, refeita, né? E aí, com 45 metros de altura, porque já tinha muito tempo, né? E tirou o land. Só ficou... Ao invés de ser Hollywood Land, como era original, passou só Hollywood. A placa, sign, a placa. Pode ser placa, pode ser assinatura, tá? Originalmente, né? Instead of the last only year. Ela é feita a manutenção uma vez por ano e foi declarada como um patrimônio da cidade. Então, ela passa por manutenção uma vez por ano. E ela passou a ser patrimônio histórico da cidade, né? Desde 1973. E é mundialmente conhecido. Aí tem aqui o VOF a respeito desse texto. As questões em F, você corrigiria? Volte ao artigo e responda as questões em relação ao ano. Quando é que Hollywood foi criada? Quando foi dado o nome? Quando fizeram a reforma da placa? Quando que ela tornou-se um patrimônio histórico? Lembrando que, antes de data, eu sempre uso in. Preposição in. Melhor opção para cada frase é o quê? Você precisa lembrar se é simple past ou present perfect. Se tem, ó, yesterday. Tá? Olha só. Yesterday é o quê? Yesterday é ontem. Quando eu defino quando começou e acabou, é simple past. Então, não tem auxiliar have ou has. Lembra disso? Agora, nunca viu o filme Falei Quando? Quando, ó, Granda e André Washington, nunca assistiram um filme de 3D. Não falou. Então, até hoje não assistiram. Então, present perfect. Primeiro, no cinema, a gente faz o quê? No cinema, ó, primeiro. Os cinemas vendem pipoca. Então, aqui, ó, eles têm vendido ou eles, no primeiro, eles não vendiam? Não vendiam. Aqui também eu uso do simple past ou present perfect. Também tem que fazer a mesma coisa. Você precisa ler e entender para depois saber usar se é simple past ou present perfect. sempre lembrando que o simple past vai dizer quando começou e quando acabou. E o auxiliar do simple past para frases interrogativas negativas tem que ser dele. Julia decidiu fazer parte de um time na Argentina com o nome do seu país. Dá uma olhada aí no itinerário dela, ó. O que ela faz na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Depois, marca e vê o F. Risque a palavra, então, que não combina. I've just finished my homework. Se já tem o just, então não precisa do yet. Ó, já terminei a minha tarefa. Sarah has not negativa. Lembra que o yet, ele vai ser usado em questões negativas. Expliquei lá na videoaula. Então, eu tiro o never. My mom and my dad, meu pai e minha mãe, have, porque é eles, né? Eles têm, ó, participa passado, now. Opa, deixa eu colocar aqui. Onde se acaba? Opa. Isso. Muito bem. Meu pai e minha mãe, né? Eles, they, have, o auxiliar. O verbo é to know, que é now, né? My mom and my dad now. Each other. Eles se conheceram, né? Por 42 anos, ó. Por que que eu risquei o old for years? Não é que eles tinham 42 anos de idade. Eles se conheceram durante 42 anos. Então, precisa desse aqui, ó. É o tempo em que eles se conheceram. Não é a idade. Se fosse a idade, seria com o old. This company has, frase afirmativa, não aparece yet, aqui. O yet sempre é no final, mas em frases negativas. Então, cortou. Wow, o Josh has already watched the thousand moves. Então, se o already já tá aqui, o yet tá errado. These actors have never worked together. Ó, já tem o have and never. Então, o already aqui. Estes atores nunca trabalharam juntos. Já. Tá errado aqui, ok? Chose the correct option to complete the following sentence. Também pra treinar. The move has started. Acabou de começar. Qual é que eu uso quando eu quero dizer uma coisa que acabou de começar? Just. My favorite action hasn't won. Meu ator favorito não ganhou, né? O prêmio da academia. Ainda, ó. Primeiro, negativa. Ainda, lá no final. Brazilian moves have already been produced by foreign companies. Ó, filmes brasileiros já foram produzidos por empresas estrangeiras. Spoilers. Que é aquilo que você sabe, né? Que é contar o que aconteceu. Spoilers have never ruined a move for me. Ele falou que um spoiler pra ele não é ruim em nenhum filme. I don't really mind them. Eu gosto de saber deles. Have you been to the new move? Ó, frase negativa, interrogativa. Com yet no final. Have you been to the new move yet yet? Você, ó, o sentido aqui agora é. Você já viu o novo filme no teatro? Move theater aqui é a mesma coisa que cinema, tá? Você já viu o novo filme do cinema? Que eu chamo só de move ou move theater ou até de cinema. O final da trilogia, né? Já acabou, né? Acabou de ser lançado. Realized. Já repite essa palavra? Você já memorizou? Então, coloca aí que você vai precisar dela. Lançada. Lançamento. Realized. Realized. Oscar, Wine Moves. O tão famoso, né? Oscar, que é o prêmio dado pela academia, né? Holidiana. Aos melhores. Filmes, diretores, ator ou atriz principal, coadjuvante, figura, é o que mesmo? Trilha sonora. Tem várias categorias. Citizen Kane may be considered one of the greatest films ever made. Né? E yet. This also holds Grand Taylor, a newspaper. Você já fez a tradução? Eu tô querendo agora passar, então. Aqui, ó. Com base no texto, eu vou afirmar que, além do diretor, Orson Welles também foi ator nesse filme Citizen Kane, que eu não conheço. Acabamos, então. Beleza? E assim, você pode assistir minhas videoaulas quantas vezes vocês quiserem. Na próxima semana antes da prova, eu quero mandar uma atividade pra você treinar em casa o Present Purpose. Lembrando, nono, que não fizemos nenhuma prova. O que eu farei? Duas provas, então. Pra você fazer uma prova da primeira unidade e uma prova da segunda. Combinado? Mas eu vou avisar no grupo quando elas serão. Até lá. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.